A concorrência pública nº 6 de 2023, que tem por objetivo a instalação do estacionamento rotativo na área central de Mojiguassu, encontra-se suspensa desde que a empresa R6 Estacionamento Rotativo Limitada entrou na Justiça com pedido de suspensão do processo licitatório, alegando existência de irregularidade no estudo orçamentário divulgado pela Prefeitura. Vale relembrar que na data de 22 de fevereiro de 2024, após a decisão de primeira instância, que acatou o pedido da empresa R6 Estacionamento Rotativo, suspendendo o andamento do processo licitatório, o município empentrou agravo de instrumento junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo, segunda instância, buscando a reforma da decisão. Como consequência, em análise ao agravo interposto, na data de 27 de fevereiro, a decisão anterior foi considerada nula pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, ante a falta de fundamentação do juízo de origem, Mojiguassu. Desta forma, os autos devem retornar à primeira instância, a fim de que este juízo esclareça os seus fundamentos, oportunidade em que a situação novamente será analisada. O presidente da Associação Comercial e Industrial de Mojiguassu, José Rubens de Carvalho, está acompanhando de perto cada etapa desse processo. Olha, a necessidade da Zona Azul, algumas pessoas que concordam, outras que não, mas a gente entende que é um mal necessário. Nós estamos com dificuldade de estacionamento, dificuldade das pessoas chegarem nos comércios, então nós precisamos da Zona Azul. E agora nós estamos nessa entrave judicial aí, que a Prefeitura recorre, e recorreu, parece que voltou agora, e a posição que nós tivemos, é que o processo volta aqui para o juiz daqui, para a gente ter uma decisão final. Estamos aguardando, ansiosos, para resolver esse problema, e para botar isso em ordem na cidade, que está uma dificuldade muito grande, e uma cobrança muito grande também, e de certa forma com razão.